Desfile Cívico Tefé 2017 Desfile Cívico Tefé 2017 Desfile Cívico Tefé 2017 Resgatamos mais um momento cívico, há tanto tempo, que nós tínhamos, mas hoje fizemos diferente. Fizemos à noite, com arquibancada, acolhendo, protegendo, fazendo o melhor que nós podemos para o povo de Itafé. Vou falar bem pouco. O que somente quero para o povo de Itafé e para o Estado do Amazonas e para o nosso Brasil é que Deus continue protegendo a família de cada um de vocês, protejam as pessoas de bem, as entidades, os parceiros. Ao Senhor General, que tem sido tão cortês com Itafé, não comigo, com Itafé, Senhor Capitão Leandro, muito obrigado também por sempre estar presente. É uma honra, uma honra muito grande poder estar aqui ao lado de vocês. e o povo de Itafé está esperando aqui, sem dúvida nenhuma, uma grande festa. E vocês vão ficar na história de Itafé. É mais um evento da Prefeitura, para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você, vovozinha, você, criança, curtam, que hoje vai ficar na história de Itafé, 5 de setembro de 2017, um dos maiores eventos cívicos de Itafé. Muito obrigado, senhores. Que Deus abençoe cada um de vocês e vamos ao evento. Acabamos de dar início à solenidade do desfile cívico dos dias 5 de setembro. Eu estou aqui com o prefeito Normando. Prefeito, queria saber o que eu vi, o senhor emocionado ali agora há pouco, queria saber qual a importância disso aqui, desse evento. Para Itafé, a gente está vendo toda a população aqui, mas para o Normando, nem sem, não necessariamente o prefeito, mas para a pessoa Normando que está aqui agora, nesse momento, presenciando tudo isso. Ah, é um momento único, né, que a gente tem como cidadão. Na verdade, eu não me coloco como prefeito, a gente coloca como cidadão. Eu acho que Itafé vem passando pelo novo momento, né. E eu acho que cada dia, cada evento, a gente está fazendo com muito carinho, com muita organização, nos aproximando das pessoas corretas. No caso, no Amazonas é assim, né. E a gente tem, assim, um sentimento de amor muito grande pela Porta Itafé, de um carinho muito especial pelo estado do Amazonas, pelo nosso Brasil. Mas eu sempre digo que as pessoas moram no município, não moram no estado, nem moram num país. Ela mora no município. E esse desafio que a gente tem do dia a dia, das dificuldades que nós temos financeiras, das dificuldades que nós temos de gestão, na própria política, mas a gente vem vencendo isso com o trabalho, com dignidade, respeitando, valorizando, motivando e, sobretudo, sendo exemplo. Eu acho que o detalhe e a diferença de um grande líder é ele dar o exemplo, né. Ele precisa ser o espelho de tudo, para que as coisas possam realmente fluir com mais naturalidade. O interessante é que a gente recebeu o convite para vir, tanto cobrir o evento aqui, quanto vir visitar a cidade. E a gente sempre fala para o pessoal da página o seguinte, quer convidar, faz o que a gente está fazendo aqui agora. A gente tem que mostrar uma Amazonas. Na verdade, o Tefé é um dos vários municípios aqui do nosso estado, no Alto Solimões aqui, e aí a gente tem que mostrar o que existe aqui na cidade de Tefé. Para a região, para o estado inteiro conhecer mais. Então, faz esse convite para a galera vir a Tefé, para vir conhecer Tefé e vir ver o que tem aqui em Tefé de bom. Então, Tefé é uma cidade polo, cidade especial, que nós estamos cuidando a partir de janeiro. Desde janeiro, quando a subir, nós já vimos com ações de cuidado, de organização e de melhorias. Então, nós estamos em um processo de organização e melhoria. Mas Tefé já é uma cidade bem apresentada, e que falta ainda melhorar muita coisa. Mas quem vem a Tefé já sente um clima diferente, um clima realmente de uma boa gestão. Nós queremos ser modelo de gestão pública, modelo de gestão para toda a população de Tefé, para todos os políticos, para a população. E vem conhecer Tefé. Tefé, vocês fizeram um vídeo muito legal, deu mais de 350 mil visualizações, eu acho que as pessoas tiveram a oportunidade ali de conhecer um pouquinho de Tefé. Então, a gente espera que as pessoas realmente venham, e que a gente possa acolher, tratar bem, respeitar, valorizar e mostrar o que o Tefé tem de melhor. Com certeza, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, eu tenho certeza que esses dois dias nós vamos ficar aqui. Dia 7 de setembro vai ter desfile também. Acompanhe as imagens aí, aproveita esse dia 5, hein? Valeu! Música 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 Música